Oi gente, agora eu vou fazer outro bolinho de novo para cozinhar agora no forno de lenha para ver se vai dar certo agora cozinhar o começo já cozinhou, deu tudo certo e eu agora vou fazer um bolo para ver se vai cozinhar também e vai dar bom e eu aqui agora vou mostrar os ingredientes que eu vou fazer o bolo é um bolinho simples, mas deve ficar bom 4 ovos 400 ml de leite 3 colheres de chocolate 4 xícaras e meia de farinha de trigo 2 xícaras de açúcar, que é para não ficar muito doce e 3 colheres cheias de manteiga aqui é o ingrediente que eu vou usar no bolo e agora eu vou começar pelos ovos para ver se vai dar para ver se não tem ovo estragado, a gente é bom quebrar assim eu nunca vi isso tamanho da super 80 agora não deixa cair aí não, ouvi se é para se pegar lá na... começou a graça está escuregando já começou a graça para ver se não tem ovo estragado eu vou ajudar vô ai eu vou... deixa eu quebrar para não fazer que nem... não, não, não faço não eu já tenho... oxi caiu ali dentro Tá bom, despeja lá o lindocos. Toma, despeja lá. É lá na bacia, não é aqui não. Lá está bom, é para despejar. Quando tiver aqui é só para experimentar se não está ruim. Não tiver ruim. Dessa vez não falta. Pronto. E foi escorrendo. Pegando na pontinha do dedo vai cair com casca com tudo aí dentro, eu acho. Foi quase. Quase, quase. Ó, agora não está dando não. É a minha perna. Olha, o ciliar hoje não está bem certo não, viu? Tocou o ovo, ele mesmo ia caindo. É. Mas não ouvi. Ai, Deus. Vou fazer o bolo aí, o menino avança para querer fazer. Toma, lindocos. Nada não, deixa aqui mesmo. Toma, bota lá. Vê se não deixe cair de novo. Oxe! Toma, grita escorregão. Ih! Vai então. Já caiu. Não caiu não. Cai sim. Pronto, tá bom. Cai não. Vai então. Bota aí. Tá bom. Tá bom. Tudo bom. Aqui já encerrou essa primeira parte. Deixa eu levar ali. Bota por ali para um cantinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Já terminou a primeira parte. Todo mundo caiu uma medalha de ovo. Agora bota aí. Agora a segunda parte. É... Eu acho que é açúcar. É açúcar. É açúcar. Vai então bota. Agora... Manteiga. Segunda, terceira parte. É a manteiga. A manteiga. Eu posso botar? Deixa ele botar agora. Tá só assim que ele bota a manteiga. Vai botar tudo. Tudo. Puxa aí pra dentro. É, eu vou botar tudo. Mas se ficar manteigado, eu não sei. Não. Tem que puxar todinho aí. Ainda tem uma pancadinha assim que é pra cair tudo. Vou até para fora. Pronto. Aqui é a terceira parte. Pronto. Agora... Vai bater um pouquinho. Antes tem que bater um pouquinho no começo. Aí mexe aí. Então mexe com ele. No comecinho é bom vô. Eu sei que é bom. Põe segurando aqui. Porque senão a bater também é bom. Dá um pouquinho para trás que parece que já está cansado. Não, Clarinha vem. Clarinha também vai participar do bolo. Vem, Clarinha. Vem, Clarinha. Vem, Clarinha, para tu aprender. Tu toda vez fica de fora. Toda vez ela estava aqui, estava não, não foi? Não. Vem cá, para você ficar de dentro também. Vem cá. Eu quero ensinar. Chega cá. Vem, Clarinha. Minha vergonhosa. Esse bolo que eu quero te ensinar também. Pega ele que lhe dá com ele. Aí. É bom. Tá bom. Não dá. Tá bom. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Não tem ele. Por que é que não está travando? Por que é que não está travando? Por que é que não está travando? Tem alguma coisa errada. Humm. Vem. Qual é? Humm. A ver se passa lá daqui. Olha a barcarina assim. Daqui. Não dá um burro. Prende. Não está byte enquanto a brã. Que briga danada Quatro sacos Pra nãoer uma máquina Tá, tá, gente A gente pode Agora eu acho que vem a farinha de trigo Leite Carinha de trigo Não Pega uma colhercinha Ali, ó Pega aí Agora Leite Isso aí já foi a quarta etapa, né? Não, eu acho A quinta Não Quarta, quinta etapa é essa Leite de coco 400 ml Tá tudo, né? É Tá tudo Quinta etapa Quarta etapa 400 gramas de leite De coisa De leite Bora bater de novo Olha Leite de coco Marçando a farinha Ela colocou muita Corcou direto Corcou direto Era pra ter mexido com a colher um pouquinho Ela esqueceu E você também esqueceu Porque você não tá me ensinando direito Eu ia bater com a batedeira Mas nem precisa mais Eu ia dar uma mexidinha com a colher E bater com a batedeira Peguei e bati logo Que a batedeira já vai chuvar Pra todo lado Ela tava voando na coisa Quando disseram que É, primeiro mexer Eu ia dar uma mexidinha Na manteiga Na coisa misturada Pra misturar Pra não ficar voando a peira Eu meti e fui a batedeira Já tinha me esquecido da outra vez E o meu auxiliar Que nem me avisou Deixa eu avisar Foi tarde Aí agora Eu vou mexer só com a mão Agora bota aqui Vou botar uma dosagem De fermento Pra ficar mais gordo É o gordo ficar bom E a farinha Tu vai ver Ou você permite? Sim, não permite Mas nem assim Botei uma dosagem Aqui Olha, Paulo Esse menino não pode coisar Não, Ber Tu vai fazer o que Tu vai fazer o que Não Acho que tá bom já, né? Acho que agora Tem que botar o chocolate Quarta etapa Agora Vou colocar na forma E o chocolate Não vai ficar É o chocolate É ele, não É o chocolate Não Vocês estão auxiliados Mas parece que estão Desaprendendo pra mim Parece que eu já tô ficando Mais sabido do que vocês É sério Não foi ser sério não Você tá desinserado Você não tá sério não Você tá desinserado Pronto Agora é a quinta etapa Despejar aqui Vou Até eu disse que era o chocolate É o chocolate É bom? Pelo menos sobe um pouquinho É bom Deixa eu mexer o chocolate Peraí, deixa eu dar uma sarra boiada aqui Agora chegou um afiliado Novinho, novinho agora Esse já veio aprender, ué? Daqui já veio aprender Vem aprender também, foi? Aí Deixa eu mexer um pouquinho Mas isso aí Tudo bom com a batedeira Vai mexer O cheiro é bom, né? Cheirou o chocolate? Já fica olhando Tu gosta do chocolate, né? Pega aí, então Eu sei que tu gosta Vai É, vai ter que ter mexendo aqui Aí, mestre Ele já tá acampado Pronto Aqui eu já botei O chocolate Que é pra fazer um bolo mesclado Pra fazer um bolo mesclado Aí o cara bota Aí você bota o chocolate Um pouquinho Deixa um pouquinho da massa Só botei a metade Botei mais da metade Aí deixei um pouquinho Aí agora Botei o chocolate aqui dentro Mexi, ó Deixei bem mexido Pronto Agora Eu vou Aqui Vou É pra derramar assim, ó Pronto É pra derramar Aqui, agora eu vou Vou despejar Vou aqui, ó Pra dar uma chocolatada É, né? Oi Tá com vontade de comer já aí, tá? Fabinho já tá com vontade De lamber o chocolate Ele pode lamber o chocolate Foi, nada Não tem idade não Ele pode Ele olhou pra tudo Tá vendo? Ele tá dentro É, agora eu fico com vontade De rapar tudo, mas não Ah, não deu Não deu, só vai ficar assim Oi E agora, passar dentro assim? Não O jeito tá aí? O jeito tá aqui? É, também fica bonito Tá bom, né? Tá bom Mas ainda ficou tanto chocolate aqui Que eu fico com vontade De rapar tudo É melhor dar pra fazer isso com a colherzinha Deixa assim mesmo Tá bom Pronto Aqui terminou a sexta etapa Três etapas teve nesse bolo aqui De agora levar pro forno Agora eu vou fazer o teste agora Do forno Pra ver se vai Se vai dar certo Será que não era bom botar essa greia embaixo? Tá ele em cima Será que vai ser bom botar assim direto? Não vai ser nada? É melhor lá embaixo Ele fica em cima do uma greia Quando tá lá no fogo, né? Achando que a risca Que queimar em baixo Pronto Agora eu vou tampar Pronto Aqui agora Deixa eu ver se o fogo tá com brasa lá Pra pegar ali pra fazer o fogo lá Tá Mas tem que abrir uma coisinha aqui Que eu vou pegar Então uma brechinha aqui O fogo entra por aqui também Pronto Aí agora Quando tiver assado Eu vou mostrar a vocês Esperar que ele assa agora Pra depois Mostrar a vocês Daqui a pouco eu dou uma olhadinha Pra ver se ele tá assado Pronto minha gente Agora eu vou ver se o bolo tá cozinhado Agora eu vou ver Pouco a pouco É, eu acho que tá cozinhado Acho que tá cozinhado, viu? Então não ficou bem morena Olha Olha Aqui ele vai soltar Aqui ele vai soltar Ou ver E parece que tá agarrado Eita Ela quase que pegava Ainda pegou um pouquinho Tá fofinha Pronto minha gente Agora aqui eu vou partir Pra ver se tá bom Ficou fofinho mesmo Porque tá fofinho, né? É quente ainda, viu? Olha 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 Essa é uma safona Olha Olha Tá fofinho O chocolate desceu todinho Eu pensei que ia ficar mesclado no meio Olha Era pra ter pitado Era mais Poxa, mas tá em cima Não foi Era pra ter pitado mais aqui em cima Pra ficar bem Bem Não ficou não Ficou uma parte de chocolate E outra Era pra ter mesclado Ficado mesclado Olha Hum Tá cheiroso, viu? Deixa eu experimentar pra ver Mas tá quente Tem vendedor de barriga Mas não dá não Porque eu tenho Tem a moela de galo Homem tudo Não tem nada O povo que tem Tem que deixar ver Olha Tá quente, meu amigo Uma delícia Preparar um cafezinho Pra tomar com ele daqui a pouco Prontinho, gente Aqui vocês viram O primeiro bolo a cozinhar Para o forno de lenha Que a gente tem aqui Eu e meu menino Nós dois aqui Marquinhos e eu Fizemos forno Segui pra frente agora E o bolinho que eu ia experimentar Se cozinhar Cozinhou também Pronto Eu já fiz o teste de hoje De comida E bolo Faltando agora o churrasco Que eu acaso Alguma coisa aí Tira gosto Mas depois eu faço também E aqui eu termino Vocês estão vendo aqui Se quiser comer um bolinho Vem Porque tá aqui Eu não posso levar Só mandar pelo vídeo Se não mandar Aqui E assim Agradeço a vocês Tudo de bom Um abraço bem carinhoso Siga meu canal E Compartilhe E tudo de bom Tchauzinho Até o próximo Tchauzinho 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 Tchauzinho